Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei bem as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei bem as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei bem as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Esse não parece ser o teu final Eu sei que só nasce também Depois de um tempo real Sei que a tua história não acaba aqui Eu sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Eu sei que só nasce também depois de um temporal Eu sei que só nasce também Eu sei que a tua história não acaba aqui Eu sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi werden, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi benção, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Descansei de mim, quando descobri Que meu futuro está preservado em Deus Amadureci os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colherei E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos de viver Pra que duvidar de quem já provou Que o meu futuro nem a morte apelou Pra que limitar minha peça no que vejo Se Deus me proporciona ser aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje viverei Tenho asas pra voar do céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje viverei Ele assina o projeto que hoje viverei Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh A radia preparada pra você É uma guerra espiritual que você não vê Me rodeando, querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trobejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma vergonha melhor aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada A madilha preparada Pra você, sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é que meia aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é que meia aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Eu se levante aí Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada É nada Esse não parece ser o teu final Eu sei que só nasce também Depois de um tempo real Eu sei que a tua história Não acaba aqui Eu sei que o Redentor Se levanta por ti Eu sei que o fim Dessa luta chegará Chega o tempo De cantar Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Eu sei que só nasce também Depois de um tempo real Eu sei que a tua história Não acaba aqui Eu sei que o Redentor Se levanta por ti Eu sei que o fim Dessa luta chegará Chega o tempo De cantar Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve fogo, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Descansei de mim, quando descobri Que o meu futuro está preservado em Deus Amadureci os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu correrei E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos de viver Pra que duvidar de quem já provou Que o meu futuro nem a morte apelou Pra que limitar minha peça no que vejo Se Deus me proporciona assim, aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos Ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje Que viverei Tenho asas pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas pra voar no céu Deus me deu o infinito Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.